Ter coragem pra enfrentar e pra viver, viver não é fácil, mas ter coragem pra enfrentar, viver, não é ausência de medo, sabe? Ter medo não é covardia, ter medo é normal. Se você não sente medo, alguma coisa tá acontecendo aí no seu cérebro, a gente sente medo. Mas ter coragem não é não sentir medo, ter coragem é saber enfrentar o medo. E a gente pode fazer isso com inteligência, quando a gente tem miasquenia, a gente pode fazer isso com inteligência. A gente só não pode desistir de fazer planos, é desistir de sonhar. Eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo outro. Quando eu me vejo falando isso pra mim mesma, eu digo, Flávia, esquece isso. Isso você não controla, Flávia. Hoje você tem no seu território um leão. Então hoje você precisa entender como é que você vive nesse território pra você viver. E hoje você pode ir até a miasquina, até dois quarteirões, né? No sentido de realizar coisas. Não, hoje dá pra fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Ótimo, então faz, tá no seu alcance. Ah, mas antigamente eu fazia isso com o pé nas costas. Mas é, mas eu envelheci, já passei dos 45. Eu tenho um leão vivendo no meu território e fazendo o território dele aqui. Mas eu preciso ter a capacidade de informação, de entender como é que eu restrinjo o território dele. Como é que eu não deixo ele ficar ampliando, invadindo e chegando cada vez mais perto. Como é que eu faço pra me movimentar nesse território enquanto ele tá aqui, enquanto ele tá aqui. Ele ainda está aqui, mas até o dia que ele vai ficar com um território tão limitado, tão longe de mim, que ele deixe de estar aqui. Eu não quero mais ele aqui. Mas eu preciso entender o que eu posso usar pra espantar esse leão. Mas também, o que eu posso usar e o que eu tenho de estratégia pra quando ele chega perto de mim. Pra quando ele me ataca. Se é que eu cruzo o caminho dele, ele vai me atacar. Pra quando ele fica com fome. O que eu fiz que deu um cheiro de sangue pra ele, pra ele vir pro meu lado. Pra ele achar que eu sou presa. Ou o que eu não fiz. Às vezes eu não fiz nada. Tá bom. Mas então, como é que eu reajo? Como é que eu ajo sobre essa situação? E isso, pra mim, é fundamental. É ter informação. Eu hoje consigo fazer planos e pensar o que eu vou fazer pra minha astenia esse ano. Como é que eu tô me programando? Porque eu pude fazer testes ano passado. Porque eu pude criar estratégias. Eu pude testar. Eu vou testar aqui, vou testar aqui. Vou fazer assim, vou fazer assado. Mas isso porque eu tinha informação.